Hoje eu tô brisado, trichapado, eu tô todo em maconhado pra pegar esse foguetão Sei que eu não sou galo de briga, mas pra pegar essa menina eu vou até sair na mão Pode ser no jogo de xadrez, de chinês, de japonês, de reforços alemão Mas enquanto eu falo com vocês, só me trazem o pão francês, enquanto eu loto com uma mão Vai, 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 desce, 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 é o gingado do rabetão Sobe que sobe que sobe, sobe que sobe, sobe que sobe, sobe e balança o meu coração Vai, 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 desce, 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 é o gingado do rabetão Sobe que sobe que sobe, sobe que sobe, sobe que sobe, sobe e balança o meu coração Vai, 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 desce, 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 é o gingado do rabetão Sobe que sobe que sobe, sobe que sobe, sobe e balança o meu coração Vai, vai, vai Hoje eu tô brisado, trechapado Eu tô todo em maconhado pra pegar esse foguetão Sei que eu não sou galo de briga Mas pra pegar essa menina eu vou até sair na mão Pode ser num jogo de xadrez, de chinês, de japonês, de reforços alemão Mas enquanto eu falo com vocês, só me traz o pro francês Enquanto eu luto com uma mão, vai, vai, vai Desce, que desce, que desce, que desce, que desce, que desce É o gingado do rabetão Sobe, que sobe, que sobe, sobe, que sobe, que sobe, sobe Balançou meu coração, vai, vai, vai Desce, que desce, que desce, que desce, que desce, que desce É o gingado do rabetão Sobe, que sobe, que sobe, 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 sobe Sobe, que sobe, que sobe, 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 sobe Balançou meu coração, vai, vai, vai Vai, 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 vai